Música Presidente Câmara do Comércio e Indústria Timor-Leste, C.C.I.T.E.L.I., o seu governo atuari laboratórium teste alimentar onde garantia a qualidade para o consumidor. Também o problema é que a qualidade acontece da Barocona e Arrelar onde o público preocupa nessa Minasona ou Marca Sinfone não foi o Marca Manu Vitoria que desconfia a sua qualidade. A gente tem um certificado de exportação, exportação, importação, mas a gente tem que verificar a C.C.I.T.E.L.I. para o povo Timor-Leste que a gente tem que verificar a C.C.I.T.E.L.I.I.T.E. A gente tem que verificar a C.C.I.T.E.L.I.I.T.E. A gente tem que verificar a C.C.I.T.E.L.I.I.T.E.L.I.I.T.E. porque identificam o problema, porque a gente tem que verificar o laboratório. A gente tem que verificar o Ministério da Saúde e Arrelar mas a gente tem que verificar a C.C.I.T.E.L.I.I.T.E.L.I.I.T.E.L.I.I.T.E. A gente tem que verificar o levantamento, verificar o teste de análise rumo. A tem preocupação, né? Vice-ministro de Comércio e Indústria, Augusto Trindade, até tem o governo de Setau o laboratório, que não tem que verificar o programa prioridade. O serviço é que nós temos a agência de ser a rota para que o ensa funcionalize o laboratório, urgente, urgente e integrado, bem a área do comercio, bem a saúde, bem a ser a ciência científica, bem a trabalho, obras públicas, bem a trabalho, então temos o laboratório integrado. Antes de diretor do departamento, planeamento operacional risco alimentar no laboratório a IFES explica, mas que a IFES e o departamento não se tratam com o planeamento operacional risco alimentar no laboratório, mas também a IFES recebe o teste urgente para a amostra que não se desconfia a feita para a saúde, também a equipamentos laboratórios. De Poldina de Carvalho, David Gonçalves, GEMEN.